Bom pessoal, voltei aqui hoje para mostrar a esquina né, meu amigo Nivaldo está aqui limpando aqui o matinho aqui da grama É isso aí Nivaldo, tem que cuidar da natureza né O pezinho de manga está bonito né Nivaldo, nós mostramos aqui na época da seca, nós viemos molhar né, os pés de feijão andu, estava tudo feio né, como eles estão bonitos né A chuva é benção de Deus né, é uma chuva aí para abençoar a natureza Deus manda a chuva, tudo fica bonito né Ei meu amigo Renato, você está bom? Fazendo um vídeozinho aqui Renato, vou mostrar para o pessoal aqui a esquina aqui de Nivaldo Olha as plantinhas aqui Aqui é o pé de sete copos africano, nós tínhamos mostrado, olha como é que ele está bonito Agora é só crescer né, só subir Olha o pézinho de goiaba Estava bem feio, na seca né Olha como está bonito, tudo verdinho Olha quando chove, quando Deus manda chuva né A mão dele abençoa Através da chuva Todas as plantas Parece que elas sorriam né Ficam sorrindo Olha aqui o pézinho de babosa O pézinho de babosa estava acinzentado Feio Estava trazendo água do galão para poder Matar a sede dessas plantinhas aqui O pézinho de manga que nós plantamos Semente Está bonito Folhas vermelhinhas Essa esquina aqui É um lote que está sem construção E aí o Nivaldo como a guarita deles é aqui né Ele 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 que cuida Gente Desculpa o barulho aí Que aqui é bem na avenida Esse pézinho de manga aqui Ele quase morreu Ele Secou demais né Mas aí a chuva veio Ele brotou Acredito que ele vai resistir aí Vai superar Na época da seca Eu venho Trago água Infelizmente muito lixo né Porque a população não tem consciência O lixeiro passa aqui três vezes por semana O caminhão do material reciclável Duas vezes por semana Mas eu acho que para a população se conscientizar a respeito do lixo Vai demorar muitos e muitos anos para o Brasil Tomar jeito quanto em relação ao lixo Porque eu acho que isso deveria ser uma matéria Que fosse colocada em prática na escola desde o prézinho né Olha só o tanto de lixo nessa esquina gente É um absurdo A própria população joga O caminhão da prefeitura vem A par mecânica limpa tudo O pessoal sem consciência joga lixo Bastante lixo Sendo que é só colocar no saco plástico E colocar para o lixeiro levar Aqui o Nivaldo plantou milho Plantou mandioca Está bem bonita a roça dele Vou mostrar aqui para vocês Os pezinhos de mandioca já estão crescendo Plantou mandioca Plantou milho Vai colher, quem planta colhe né Basta a pessoa ter Olha o pé de milho como é que está bonita Aquele ali ó Basta a pessoa ter perseverança Né Mostrar aqui a plantação de milho do Nivaldo Ele era alzinho dele ó Os pezinhos de mandioca Aí ele plantou abóbora Plantou melancia Aqui é melancia aqui no chão Já está com flor Olha lá Tanto de florzinha amarelinha Florzinha, bastante florzinha Engraçado gente Que aqui nasce bastante pé de jurubeba Olha que gracinha jurubeba É porque o vídeo não tem cheiro Mas está um cheiro Um cheiro muito gostoso Da flor ao cachinho ó Tanto de jurubeba que vai Que vai dar Tem vários pés aqui Eu plantei um pé de jurubeba no meu quintal Uma mudinha Ficou bonita e depois morreu E aqui no terreno baldinho No sol aqui no tempo Ela fica bonita E enche de cachinho Vou filmar ali dentro para vocês verem Nós estamos na esquina da rua aqui Vou entrar aqui na sua roça aqui Dá licença Nivaldo você viu que tem uns pézinhos de manga ali Nascendo no lixo ali? Ali na esquina ali Que são os pés de feijão andu Você já colheu o feijão deles Nivaldo? Não, eu colhi uma vez só O Nivaldo já colheu o feijão Aqui Nivaldo tem o outro pé de Pé de jurubeba Aqui nós temos o pézinho de giló Já tem gilózinha que gracinha Aqui é um pézinho de cajamanga Cajazinho Pimenta Ele plantou aqui pimenta Cajazinho de pimenta É E aqui o milharal né Você plantou abóbora também Nivaldo? Abóbora Mandioca Esse lote é um lote vazio Ele tem dono, mas ele está vazio Se todo mundo Aqui ó, um pé de figo Pézinho de figo que ele plantou aqui Se todo mundo plantasse Nos lotes vazios não tinha lixo né Não tinha mato Algumas cidades do interior do Goiás Já tem esse projeto De plantar em lotes vazios Pra cuidar né Vou mostrar pra vocês aqui Pézinho de melancia do Nivaldo Aqui tem abóbora no canto da parede Olha que gracinha a melancia do Nivaldo aqui ó Já está quase madura né Nivaldo Ela não cresceu muito né Porque não tem adubo É Faltou uma adubação, mas está lindo Tem batata doce plantada aqui Tem abóbora Aqui Já Já tem outra Nivaldo deixa escondido aqui dentro do mato Olha que gracinha Olha a melancia dele Muito bonito E esse pé aí de melancia Na verdade ele é do ano passado É Nunca morreu o pé de melancia Aí ele Ele vai lastrando Olha que gracinha gente Olha o melancia É um lote vazio Aí o Nivaldo cuida Nivaldo tira o lixo Nivaldo limpa Nivaldo capina Mas infelizmente as pessoas jogam lixo Não tem jeito né Vou mostrar aqui para vocês aqui Pé de mamão Nasceu aqui no pé do muro Foi você que plantou Nivaldo? Está aqui no pé do muro Que gracinha Está dando fruto É A terra é fraca né Mas é isso gente Olha como é que esse pé de mamão está bonito Bem verdinho Nivaldo que cuida Na seca a gente traz água Agua direitinho E pé de jurubeba aqui é mato Olha esse aqui Nivaldo tem que dar uma limpeza boa né Muito lixo O lixo voa lá da esquina para cá né Esse pé de jurubeba aqui está lindo Nivaldo Nivaldo eu sou um cara que bato muito nessa tecla em questão do lixo Porque eu estava falando pessoal aqui Que o lixeiro passa 3 vezes por semana O caminhão do reciclável passa 2 vezes por semana Não tem porque as pessoas jogarem lixo É verdade Não tem porque as pessoas jogarem lixo Porque as pessoas acham um lote aí Acham que está fazendo bem Mas está maltratando a natureza Porque um lote desse aqui Se a pessoa for pensar bem Ela verdadeiramente pode plantar o lote Pode capinar, pode limpar Cuidar, cuida Se a pessoa, o próprio dono não cuida A gente pode pegar e capinar e plantar uma mandioca Plantar um milho Igual aí para você ver Tem giló, tem melancia, abóbora Bonita a sua atitude Pede figa Figo né Muito linda a sua atitude Plantando, um dia a gente colhe Verdade E o lixo é só ensacar e colocar para o lixeiro levar né Não precisa jogar no lote vazio Então é isso meu pessoal Meu povo abençoado Aqui é um dia, uma segunda-feira, um dia bonito aqui na minha linda Goiânia Está um pouco nublado Mas é porque Deus está mandando chuva Graças a Deus Obrigado Senhor por mais um dia E eu vou encerrando por aqui Quem gostar do vídeo aí Assiste aí nossos vídeos Deixe seu like Ative o sininho aí Para receber notificação nova Obrigado pela força que estão dando para o canal O Robinho agradece de coração Meu amigo Nivaldo, muito obrigado Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus